Cada jogo, uma decisão. E sábado, quando o Vila Nova receber o Juventude, não será diferente. Sem dúvida, é um jogo importantíssimo para quem a gente quer no campeonato. Uma vitória nesse jogo, nós damos um passo muito grande pela quantidade de jogos que nós temos ainda em Goiânia para fazer. Mas o nosso pensamento é jogo a jogo. Temos muita confiança nesse acesso este ano. A torcida deve comparecer em grande número. E no histórico, quando o estádio está cheio, alguns tropeços amargos. Mas é hora de fazer diferente. Esperamos que o campo seja lotado, porque é sempre bom jogar com o campo cheio. E tem tudo para ser um grande jogo. Wesley Matos comemorou as opções que Emerson Maria tem na montagem da equipe. Quanto à escalação, com os últimos treinos fechados, é mistério total. Jogos decisivos, assim, não dá para você dar armas para o adversário, né? Tem que criar uma dúvida para eles também. Saber quem vai entrar, quem não vai entrar. E nessa reta final, acho que vale de tudo para você poder conquistar os três pontos. Muito trabalho de bolas paradas. Quem sabe, com mais gols dos zagueiros. É possível sim. E nós temos ciência que, se conseguimos esse feito, dificilmente nós não conseguiríamos acesso. A partir desse momento agora, que os jogos se resumem em detalhes, você não tomando gols, você tem mais chance de vencer. Então é entrar bastante concentrado. Nós vamos em busca desse feito, como estamos em busca do nosso acesso também. E aí, pessoal, Wesley Matos. Esse é o esteio, né? Como diz? Opa! O que é isso? O que é isso, gente? Começou já. Que frase é essa? Cestou. É o símbolo da determinação no time do Vila, né? Um jogador impressionante. E agora, com detalhe, melhor ainda. Voltou a fazer gols e participar de jogadas ofensivas, né? Tinha parado por um tempo. Os zagueiros do Vila já resolveram em duas oportunidades. E ele, nesse último jogo contra o Boa, o Giareta contra o Atlético. E ele participou do gol do Giareta. Quer dizer, ele até chegou a falar que, numa conversa com o pessoal, eles se determinaram a ir também. Desde que alguém tome cuidado ali atrás. E é necessário, né? O Emerson falou, que mostrou, ó. Vocês não estão fazendo gol aqui. Eu preciso que vocês me ajudem na reta final. Você já notou que, por exemplo, times assim que fazem boas campanhas, eles têm um momento que eles... Tem uma queda no campeonato. O Fortaleza já teve a dele, né? O Goiás começou mal. O Vila já teve a dele. E o Vila já teve a dele. No ano passado, essa parte do Vila foi a final, né? Foi. Essa parte do Vila... Que parece ser o CSA. Ah, agora. É, o Vila teve algumas variações, né? É, o que o povoão estava esperando era isso, Pasqueta. Porque o Vila passou perto de subir em 2008. Só que quando ele saiu do G4, né? Ele saiu e não voltou mais. Ano passado, a mesma coisa. Foi. E aí o pessoal vivia a expectativa de ser diferente. Apesar de ter começado, como nunca começou, ganhando quatro jogos, O começo é muito longe do fim. Ele começou como nunca. E aí teve a queda, saiu do G4. E está brigando. E está esperneando. Está esperneando. E agora, na reta final, o time parece ter força. E era isso que as pessoas pareciam preferir. E o negócio é bom. O time agora poder entrar e não sair mais. Uma resenha que teve nos outros anos, quando o Vila subiu, que era resenha de dinheiro. Subiu não, quase subiu. Quase subiu, agora não tem. E uma pessoa me disse o seguinte. Vila Nova está com salários em dia e premiação em dia. Está tudo em dia no Vila Nova. Pelo menos jogadores e comissão, né? É. Falaram que está tudo em dia. Não entraram em detalhes se são funcionários ou não e tal, não sei. Mas é essa a conversa. Não entraram em detalhes se são funcionários ou não e tal, não sei.